E para reduzir acidentes e mortes nas estradas, a aposta é na educação do trânsito. Por isso, o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, vai premiar boas práticas de cidadania e respeito nas ruas. O repórter Leonardo Meira mostra um exemplo que tem dado certo em São Paulo. Vídeos, imagens e textos nas redes sociais. Essa estratégia inovadora propaga a educação no trânsito na cidade de São Paulo e já atingiu mais de 80 mil pessoas. É propor uma cultura de paz no trânsito. A gente observa, qualquer um não precisa estar dentro das relações pensando o trânsito para observar que esse é um grande desafio da nossa cidade. Um dos desafios é adaptar a linguagem ao mundo digital. A gente tem um blog, um face, um YouTube. Então, a partir daí, quais seriam as linguagens mais acessíveis e que a nossa informação pudesse chegar de forma eficaz, mas também de forma agradável, né? A todo aquele, a todo o público que nos acessasse. Placas, semáforos, faixa de segurança. É a união de todos esses elementos que formam a vida no trânsito. E o desafio é enorme, fazer com que motoristas e pedestres vivam em harmonia e segurança. É por isso que o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, premia ações de educação no trânsito. A ideia é dar um incentivo para que as boas práticas ganhem cada vez mais espaço nas ruas das cidades brasileiras. No ano passado, nós tivemos quase 8 mil trabalhos inscritos. É um número bem grande para um prêmio, assim, tão direcionado a trânsito. Mas, e com também um conteúdo maior, com uma maior preocupação com a questão da cidadania no trânsito, respeito ao próximo e o desenvolvimento das ações dentro das escolas. O prêmio Denatran já está na 13ª edição. Podem se inscrever alunos do ensino médio, educação especial, de jovens e adultos e educadores do ensino fundamental, além de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e organizações da sociedade civil. A premiação total chega a 130 mil reais em diversas categorias. O investimento na educação é primordial para a diminuição do número de acidentes de trânsito. Nós sabemos que é necessário a fiscalização para que haja um controle maior das pessoas que estão no trânsito, mas no momento em que eu educo, eu não preciso fiscalizar. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes de trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 2.700 acidentes, com 1.500 feridos e 159 mortos nas rodovias federais. E os dados do Ministério da Saúde mostram que os números de mortes no trânsito passam de 40 mil por ano. Isso significa que, a cada hora, cinco pessoas morrem devido ao tráfego nas ruas do país. Em 2010, o gasto total do SUS com acidentes de trânsito chegou a R$ 187 milhões. Já o levantamento do Denatran indica que, todo ano, o número de atropelamentos passa de 49 mil e o de feridos no trânsito passa de meio milhão. O projeto de São Paulo foi reconhecido na última edição do Prêmio Denatran. Para se ter uma ideia do alcance da iniciativa, já são mais de 70 mil acessos ao blog, 3 mil visualizações no YouTube e alcance de 15 mil usuários na página do Facebook. Chega a 5.300 o número de professores formados em cursos de educação à distância desde o ano passado. Somos 70 educadores conversando com 11 milhões de paulistanos. As ferramentas de redes sociais, a internet, é uma ferramenta muito democrática, gratuita, e veio somar esforços. Lembrando que as inscrições para o Prêmio Denatran podem ser feitas até amanhã, 15 de agosto, pelo site do Departamento Nacional de Trânsito.